Como é que é, malta do aço? Já está a gravar, meu? Já está a gravar, acho que eu sou, já dá gás. Eu li os vossos comentários e vocês, eles é que pediram, Jhonny? Pediram para eu vir aqui montar a suspensão do GTI. O que é que vocês não pedem? Levo ao João uma merisqueira. Isso é que é isso? Isso é que eu vou falar. Levo ao João uma merisqueira. E se você quer fazer isso? Vai lá montar os co-luvers ao João. Não, é com eles. Vocês não, vocês pediram para eu vir aqui ao Jhonny montar a suspensão. E para mim até é melhor, porque o Jhonny é um gajo que está habituado a fazer vídeos. É bom para filmar, o João é bom para filmar. É bom para filmar frases. Por acaso estou precisando... Estás a dizer, dirás tufo outra vez. Então temos aqui o nosso GTI, temos aqui a suspensão. Vocês acompanham aí o vídeo, que a seguir a introdução já vai estar aqui material prontamente. Vamos montar. Até já. E deixem já aí o like no meu canal. No canal do João. Subscrevam já os dois. Que o homem merece. O homem farta-se de belir aqui. Para o canal. Está a belir para o canal. Para o canal do Jhonny. Para o canal do Jhonny. Vai. Até já. Vamos montar a suspensão. E vamos dar um tempo a obra. O Jhonny já está... É pá. O Jhonny já está... É pá. O Jhonny já está a fazer barulho. que tu vens para aqui, ah vou só ir para me partilhar um vídeo nas redes sociais e quando foste partilhar um vídeo nas redes sociais eu já desmontei esta roda, já montei o amortecedor. Já montaste um? A sério? Caralho, malca brabo, porra. Ah pois já. E onde é que ia brincar? Ah pois já. Isto é um estúdio. Malta, a culpa não é minha, a culpa é vossa, porque era, a gente chegou às 6 horas eu tinha que partilhar um vídeo, joelho, eu fui partilhar o vídeo para os subscritores, e eu fui partilhar com os subscritores quando eu montá-los para os amortecedores. Então prontos, já temos um montado, não é? Já temos um montado. Temos aqui... Começa sempre a parte de trás, que é o mais fácil. Sempre a parte, quer dizer, é a parte de trás. É mais fácil, é mais fácil, mais ou menos. Hum, boiola. Temos aqui os amortecedorzinhos da frente, os amortecedorzinhos de trás, este é o velho, o João já montou um, e este é o novo. Temos aqui os topos dos amortecedores, e pronto. Vai fazer o velho! Agora vou ver o João a montar aqui um. Este atraso é bastante fácil, meu anjo. É. Quase refazia eu. Do it yourself. Lá para casa. Portanto, já sabem. Para mudar de trás, só precisam meter um macaco ou uma poliça. Olha, vou precisar de disquezinhos para trás e pastilhas. Mas tem assim, os discos prontos já? Não. Um ATezinho, vai ficar aqui com as ginsas. Vamos precisar de uns ATezinhos para trás e umas pastilhas para trás. Acho que fica... Já que montamos à frente, vou aqui mostrar à malta, que já tínhamos montado aqui à frente. Sem senhora. E agora estamos a montar. Vamos montar os de trás. Olha, aqui, resuminho de baralhante. Para montar o município de trás, é tirar a roda e tirar duas porcas, não é? Dois parafusos, duas porcas. Pá, vocês vão sempre ter uma macaca ou uma preguiça, não é? Porque tenho que levantar o carro. E depois eu aqui faço com o macaco de caixas, não é? Ok. Agora... Só tirar isto, vai fazer barulho. Eu faço com o macaco de caixas, porque depois é preciso levantar e baixar aqui o... O eixo, o eixo. Mas, com o macaco e uma preguiça também conseguem fazer em casa, sem grande problema. Vou-vos mostrar aqui um GTI, escape de origem, panela do meio, catalisador, 100% original. Só para vocês se lembrarem que isto está de origem. Depois retiram aqui, fora, portugou velho. Aqui está de novo. Este amortecedorzinho da Bill Stein é top. É dos tops, meu. Top. Está bem? Depois, aqui, com o parafusinho, voltar a fazer ao contrário. Encaixado. E agora, aqui, pronto. Aqui o parafuso não dá. Não dá. Não dá. O que é que temos de fazer? Temos então de meter aqui o nosso macaco de caixas. A fazer força, não é? A fazer força. Quer dizer, também se tiverem o Yuri deste, também dá, não é? É, estás... Quer dizer, ou tem um macaco destes, ou tem um macaco destes, basicamente. O que é que está a querer dizer? É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Está certo, está certo, está certo. Vou meter o Yuri. Para lá. Estão a ver? Aqui. É, exatamente. E depois a posição de montagem. É com esta pecinha grande para o lado de cá. É só chegar aqui e agora subir aqui a coisa, de forma... O parafuso aqui enfiar já está. Já está todo lá dentro. Agora estou apertando o parafuso. Olha, mas, enquanto foste ali, estava a ver também à frente. Sim. Se calhar... E agora... Epá, olha, falamos em direto. Em direto, diferido. Epá, eu estive a ver ali os teus triângulos da frente. Os sinoblocks estão com alguma folga. Sim. E tens a ponteira... Transmissão do lado esquerdo. Está a perder óbvio. Está a perder massa. Tem o folga danificado. Já me está arranjado as pesas. Não. Epá, vamos ter que tirar as mangas de deixo para mudar os amortestores. Sim. Vou ter que desapertar ali a transmissão. Já que desapertava a transmissão... Deixa-me ver, anda-me explicar. Recordava já. Anda-me explicar. Anda-me explicar. Ah, pois é. Tu já desmontaste também isto e tudo. Já. Pronto. É assim. Tens aqui este folga. Está a perder massa. Ainda é poucochinho, mas pronto. Mas está a perder massa. Não, mas olha aqui. Está tudo cheio de massa. Está, pronto. Está tudo cheio de massa. Já está a perder massa. Estás a ver? Eu não tinha ouvido isto. Ou seja, vamos ter que tirar esta transmissão para reparar o folga. Para substituir o folga. Como vou ter que desapertar porque este amortecedor tem que desmontar isto tudo. Não é? Ok. O que é que vais... O que é que ias fazer? Olha. Trazia já umas ponteirazinhas de direcção. Estas não estão mais, mas é uma peça barata e já que vamos desmontar. Ok. Mudava-se já. E triângulos. Aconselhava-te a mudar os triângulos. Tens aqui os guardapós todos mexados. Na vez. Olha. Os fogos todos mamados. Aqui os guardapós. De andar a levar com massa também estão. O carro tem... Sim, sim. É de 90€. Isto é material de origem. Punha-se triângulos novos. Reparava-se esta transmissão. E a ponteiras de direcção novas. E ficava tudo novo. Pronto. Isto está tudo bacana. Eu vim aqui para montar suspensões. Não as vou montar. É assim. Repara. Eu evo um carrinho com despesas. Para estar a desmontar isto tudo. Faixa, obviamente. Estar a desmontar. Estar a montar outra vez. Estar a montar outra vez. Assim um gajo vai ter que tirar aqui a transmissão. O carro coloca a transmissão fora. E aproveitávamos. E reparávamos ali o fogo. Está certo. Então. Duas ponteiras. Duas transmissões. E dois triângulos. Duas transmissões. Para que duas? É novo. Este carro vai ter que ficar no vinho. E aqui não é um fogo roto. Não é bem. Não, não. Mas estas três transmissões são do antigo motor que partiu. Tem 325 mil quilómetros. A transmissão pode se mudar. Não. Mas já tem folgazinha. Já tem uma folgazinha. Já tem uma folgazinha. Vamos meter duas transmissõezinhas novas. Aproveitávamos. Já que vais meter tudo de novo. Fica mesmo. Tudo de novo. Então pronto. Estas suspensõezinhas vamos montar numa outra altura. porque como o João estava a dizer. Temos aqui mais material para montar. Exatamente. Tem que precisa? Precisa. Este carro vai ter que ficar novinho. Olha. Veja agora. Ah. Este roda. Se não rodasse fazia aquilo que fazia o Yuri 10. Este roda vai. Deixa de estar. Eu quero para ver o Yuri 10 trabalhar. Olha. Olha. Mas olha. Mas vê lá o Adgon. Já veis que a transmissão de trás montava. A transmissão? Não. A suspensão. A suspensão. Ai que burro. Dá zero para ele. Já veis aqui com os Bill Style. Olha. E... E discos. Discos e pastilhas para trás. Discos e pastilhas. Bem. Avizinha-se. Avizinha-se aqui uma encomenda grande ao meu patrocinador de peças. Vocês já sabem quem é. Autopartes Logístico. Agora vou fazer uma encomendozinha. É já quando chegar a casa. Porque este carro eu quero estar au plan. Para andar umas voltinhas ao fim de semana. Este GTI tem um espaço no meu coração. O fim de semana porque piso aces. Sim. Este é acesinho. Este é acesinho. O que é que está feito? Eu sei que iniciei o vídeo a dizer que ia fazer um conteúdo e acabámos por fazer outro. Montámos apenas as suspensões de trás. Mas isto é live. Direto das oficinas. Exatamente. Mas... A gente vai lá deixar o carro. Paguei-se ao 50 e traz a coisa do 500. Este é o típico mecânico. Pois é. É o típico mecânico. Mas pronto. Assim é melhor. Já sei que vou precisar de desistir pastilhas para trás. Transmissões, triângulos e aquelas ponteiras de direção. Este carro como eu tinha dito e agora fora brincadeiras eu quero restaurá-lo 100% original. Se bem que estas Bilstein não são material original. Mas é material de qualidade. Sim. Mas pronto. Não é o que vem de fábrica. É uma melhoria. Vem de fábrica já não existe. Não faças barulho agora. Deixa-me despedir. Ok. Que terrível. Vocês já sabem. Eu vou fazer agora a minha encomenda ao meu patrocinador de peças. Ao toparço logístico. Quando chegar o material eu vou fazer o respectivo unboxing etc. Sabem como é que funciona. Da minha parte de peças. E da minha parte também. Fiquem bem. Um grande abraço. E olha. Esta suspensãozinha. Ficará outro dia. Na descrição vai estar o link do meu patrocinador de peças. Já sabem. Autopartes logístico. Vai estar também o link das minhas redes sociais. O link do canal do John. Que faz aqui meus mecânicos à maneira. Sobre rodas, diz ele. É tanca, não é? É tanca. É um bocado tanca. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Tchau. 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 Tchau.